O que lhe pergunto é se está disposto a sacrificar um futebol, chamemos-lhe, atrativo em função do resultado e mesmo assim sofrer as críticas dos adeptos, que não se apresenta sempre. Nós queremos ganhar, já disse isto algumas vezes, nós queremos ganhar, se possível e sempre, jogando bem. Jogar bem nesta altura, também vos digo que às vezes as análises que são feitas, o que é que é isso de jogar bem? É jogar bonito, é jogar com muita circulação de bola, é ser mais objetivo, é ser uma equipa que faz golos, o que é que é isso de jogar bem? E estou-vos a dizer isto porque as análises variam de pessoa para pessoa, mas aquilo que é o nosso propósito é neste momento ganhar. Sabemos que temos que estar nestas quatro frentes e estar de uma forma determinada e convicta. Isso passa por vitórias e, portanto, também sabemos que chegar a essas vitórias é preciso nós estarmos bem dentro do campo. E estas questões das alternâncias de, eventualmente, de rendimento ou dessa parte exibicional acontece connosco como acontece com outras equipas. Não sejamos líricos nisto, não olhamos só para o Benfica como se fosse um... O Benfica acabou fazendo a Taça da Liga sete pontos, fez o Braga nove, fez o Porto sete, fez o Sporting seis, o Porto passa por um golo, o Sporting passa em igualdade com o segundo e com o terceiro. E o Braga é que acabou por fazer nove pontos e, até num segundo jogo com o Tondela, acabou por ter um bocadinho mais dificuldades. Mas, portanto, nós fizemos sete pontos e esta Taça da Liga teve estes jogos assim, a dificuldade que os adversários também tiveram em ganhar aos seus adversários. Estes adversários que eu referi, em ganhar aos seus adversários. Portanto, isto é mais ou menos genérico em todas as equipas. Nós, o que queremos é sempre procurar fazer bem as coisas, sempre procurar jogar a ganhar, jogando bem. Quando houver alguma dúvida em relação a isso, a equipa tem que ser uma equipa muito concentrada, pragmática, objetiva, porque nesta altura é importante tomar pontos. E também sei, porque nós temos vindo a mostrar, que essa qualidade está cá e que ela vai aparecendo, não diria sempre, mas que vai aparecendo.